Hello, amores! Tudo bom com vocês, gente? Hoje é domingo, pé de cachimbo, tô aonde? Ah, louca do estacionamento! Só no estacionamento da Amazezinha, tô aqui gravando um estacionamento antes de entrar no shopping Madureira, Madureira Shopping. Então, gente, pra vocês terem uma ideia, quando eu começo a gravar não tem ninguém, de repente começa a chegar gente, por isso que eu falo que eu sou louca do estacionamento e o telefone não tá focado. Mas... Cadê, Matheus? Mas eu vou gravar pra vocês aqui hoje... Tá tremendo, irmão? Mas eu vou gravar aqui pra vocês hoje um vlog! Se vocês quiserem ver esse vlog é só continuar e assistir no vídeo. Chegando aqui no Madureira Shopping, gente, olha a decoração aqui do quarto piso perto do estacionamento. Legal, né? Tem um barzinho ali com música ao vivo e agora a gente vai descer. Escada rolante? Bom, gente, agora chegou o momento da gente almoçar. Antes da gente andar um pouquinho aqui no salvinho, a gente vai papar um pouquinho aqui na Office Gourmet. Aquelas pedras que vem com o papazinho, a gente pediu aqui os acompanhamentos. Vamos papar e depois eu volto pra gravar mais pra vocês aqui, tá bom? Agora, gente, depois que a gente almoçou, Matheus tá aqui com um sandezinho de sobremesa e eu entrei dentro da Americana. É a férias dele, né, gente? Então a gente tem que dar umas inventadinhas de uns passeios assim meio malucos de domingo. Mas nada saindo do nosso normal, do nosso natural. Eu entrei aqui, gente, na Americana pra ver se eu achava aquele Pantene misturinhas. Só que não tem. O único Pantene que eu achei diferente aqui foi esse aqui, ó. Love is in the hair. Mas não é uma misturinha, não. Então é isso. Já já volto. Gente, agora eu dei uma saídinha do shopping. Eu tô aqui na loja belíssima de Madureira que está aberta. Não tô gravando na rua, gente, porque tá maior barulho e tá muito cheio. Mas olha essa saia. Vou bem levar essa saia. Chegar em casa. Eu vou fazer um vídeo pra vocês também mostrando minha roupa de final de ano. E ela vai combinar certinho. Vai combinar certinho com a blusa que eu comprei. Oi, gente. Agora eu tô aqui numa galeria chamada Baixo Madureira. Que é do lado de fora, do ladinho do shopping Madureira. E eu vim dar uma olhadinha aqui em coisas. Mas eu já comprei minha roupa e eu vim só mostrar pra vocês mesmo, tá? Olha, gente, que legal quem mora aqui em Madureira vim pra essa área, pra essa parte. Aqui, ó. Vários. Vários. Super em conta. Super no preço legal. E a maioria das coisas muito diferentes, né? Coisas diferentes. Roupas diferentes. Mostrando aqui pra vocês. Ali tem a parte que é de gomes e bebes e bastante barulho. Então eu vou colocar uma musiquinha e mostrar pra vocês. Música Gente, olha como que tá o shopping Madureira. Domingo, sete e meia da noite. Muito cheio, muito cheio. Vou dar uma passadinha aqui agora, lá na parte do Papai Noel. Noel, Noel. Quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. Gente, agora eu entrei aqui na Renner. Olha as roupas de fim de ano da Renner. Eu queria tanto fazer um no provador pra vocês. Mas o filhote já tá cansado, o maridex já tá cansado. Eu entrei aqui pra ver se tem um perfume cheiroso legal e se tem também uma maquiagem que eu tô querendo. Bom gente, agora a gente vai aqui tirar umas fotos aqui na parte de decoração de Natal aqui do Madureira Shopping. E já volto. Música Gente, tudo que é bom dura pouco. Nosso passeio lá acabou, né filhote? É. Acabou nosso passeio, então agora a gente vai pagar o estacionamento. Nós andamos lá do lado de fora de Madureira. Andamos dentro do Shopping de Madureira. Que louca que o estacionamento tá de mal. Então vamos lá pagar o estacionamento pra gente ir lá. Nós pegamos pra cá porque tá chovendo. Tá caindo pé d'água. Aqui no Rio de Janeiro. O chão vai sair ali. Ah, tem que fazer. Estamos aí? Vamos. Já que eu falo. E a gente vai dar uma paradinha aqui no Pão Mateus. Nos games. Aqui na parte de cima do Madureira Shopping. A gente vai dar uma paradinha aqui no Pão Mateus. E agora são de decoração. Um. Oito e meia da noite. Bora, agora. Vamos embora. Gente, saindo aqui do Shopping. Olha como que tá o tempo. Falei pra vocês quando a gente tava lá do lado de fora já tava um tempo meio estranho, meio esquisito e agora desabou realmente a chuva. E vamos que vamos. Agora são vinte horas e quarenta e sete minutos. Vamos pra casa. Acabamos de chegar em casa, gente. Mateus Óbvio que já tirou aqui a roupa, né filhote? Já trocou de roupa. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar algumas coisinhas que eu comprei pra mostrar pra vocês. E o vídeo de comprinhas vai ser outro vídeo. Mas eu vou só finalizar esse aqui agora mostrando algumas coisinhas que a gente comprou. E nosso parceiro foi esse, gente. Super legal, super simples. De domingo. Então, vem aqui. Bom, amores. Eu entrei nessa loja chamada Belíssima. Que eu tenho várias coisas ali também, ó. Guardadinhas ali pra mostrar pra vocês que foram comprinhas de final de ano. E tem coisas da Belíssima também pra mostrar. Tinha esses conjuntinhos aqui, ó. De lingerie lá. Se eu não me engano a calcinha foi cinco e alguma coisa. E o sutiã estilo nadador foi quinze reais. Ó. Bem legal. Bem legal assim. Ele é com bojinho. E atrás ele é assim. Aí eu gostei dessa saia. Que vocês viram. Que eu gravei pra vocês lá. Ela tem... Ela tem um... Um forro aqui, ó. Um pouquinho transparente esse forro. Mas eu acho que dá pra... Depois eu vou provar pra ver como é que vai ficar. Vamos ver aonde que ela vai se encaixar no meu look. Se vai ser de fim de ano, se vai ser de Natal ou se vai ser de Réveillon. Tá? Aí isso daqui foi lá nessa loja Belíssima. De Madureira. Aí a gente entrou lá no Amigão, né filho? É. Aí o Matheusinho escolheu uma bola. Que ele tá sem bola. E escolheu também. Esse eu vou montar. Esse daqui. Que é isso aqui, Fih? Bombeiro. É um carro de bombeiro. Deixa eu tirar a nota pros carros que molhou. Porque a gente pegou chuva, gente. A nota acabou molhando, ó. Vou botar aqui pra ela ir secando. Aí ele escolheu esse carrinho de bombeiro. Que ele falou que não tem desse ainda, né? Pode abrir? Pode. E pegou isso daqui. Quando a gente já tava na fila, ó. O dinossauro vai te pegar. Foi R$7,00, gente. Tivei umas balinhas aqui, ó. Aí lá no Amigão também. Eu peguei uma cortina pra pôr na parte de baixo da pia da minha cozinha. Só tinha nessa estampinha aqui. Mas aí eu achei bonitinho e peguei. Foi R$25,00 essa cortininha. Aí eu peguei vários protetores de travesseiro. Porque tá dizendo aqui que é com zíper e que é cadeia impermeável. Então eu tô precisando de uns protetores de travesseiro, ó. Eu peguei quatro, né? Porque aqui em casa são quatro no meu quarto. E peguei um pro meu filho, pro Matheus. Peguei duas fronhas nesse tom aqui. De bege, ó. Esse tomzinho aqui. E peguei o que mais? Isso aqui pra colocar lá no banheiro, ó. São varal de lavanda. É um difusor de aromas. Se eu não me engano, gente, foi R$8,00, eu acho. Não tenho certeza. Aí eu peguei também pilha pra Matheus jogar no videogame dele. Botar no controle. Que mais que eu peguei? Ah, aqui, Matheus, que tu pegou lá na hora. Essas balinhas. Aí lá no Amigão também, gente, eu peguei esse guarda-chuva aqui dos Mímeos. Porque eu achei barato e achei bem legal. Ele tava R$14,99, ó. Meu malvado favorito. Ele vem com um apito. Aqui, ó. Prezinho. E ele é bem legal, gente. Deixa eu abrir pra vocês verem. A gente até já usou ele hoje, né, Matheus? É. Porque tava um pouquinho chuviscando na hora que a gente tava lá do lado de fora de Madureira. Olha que legal. Aí, não. Choveu bastante agora depois que a gente foi pra pegar o carro. Ó, gente. R$15,00. Lá no Amigão também. E foi isso, gente. Lá na loja do Amigão. Já conseguiu abrir ali. Aí eu entrei na Renner, comprei um perfume pra Maridete. Na verdade, foi ele que escolheu. É presente meu. E comprei um perfume pra mim também. Eu tava querendo esse Colors da Benetton. Esse daqui, o Pulple. Que eu já tinha sentido o cheiro. E ele foi R$99,00. E é bem cheirosinho. Então... Gente, foi isso que rolou hoje aqui de domingo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa um joinha pra tá me incentivando a gravar mais vídeos pra vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E um beijo. Fiquem com Deus. E curtam as suas famílias, as férias de criança. A gente vai ter que inventar muitas coisas pra tá passeando nas férias com o Teteu. Né, filho? Vamos inventar um monte de coisinha. Vou tá gravando pra vocês também a maratona de férias de Mateus. Mas isso mais pra janeiro. Agora final de ano tá maior correria. Que eu ainda tô trabalhando bastante. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau. Um beijo. E até o próximo. Agora ele vai começar a montar ali, ó. Vocês pensam que ele demora? Demora não, gente. É rapidinho. Então, quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Agora falta pouco, gente. Tô aqui comendo rabanada. O Mateus ainda tá aqui mexendo, fazendo... Falta muito pouco. Olha, mas falta bem pouquinho agora. Isso já tá já colando os adesivos, né, filho? Pra esse carrinho aqui de bombeiros. Na verdade, eu adoro mais ou menos o caminhão. O carrinho sempre seria esse aqui. É, esse aqui é o caminhão dos bombeiros, né? Ainda falta esse aqui, ó, filho. Essa da lateral. Com as adesivinhas pra finalizar. Quanto é a lateral? Vamos pegar. Ah, tá vendo. Tchan, 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 tchan. E agora... Resultado final. O resultado final. Eu vou girando pra ver todos os lados. Todos os lados. O Mateusinho acabou de montar o caminhão de bombeiros. De pecinhas. 210 peças, né, filho? Eu nem fiz coisas pra assistir. Tá escrito aqui, ó. Então é isso, gente. Dá um tchau pras pessoas e eles têm que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso. E ativar as notificações. Isso. Tchau. 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 Tchau.